Aprender dormindo? Não, 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 não dá pra aprender dormindo. Mas é um fato que dormir ajuda a consolidar a memória. Quando você viu alguma coisa durante o dia e aquela coisa se mostrou importante pra você, ou até mesmo um assunto da aula, tô na aula, vi pela primeira vez o assunto, legal. Pra lembrar, eu preciso ver aquele assunto de novo, mas um pouquinho pra frente, se não, aquele assunto vai embora. E aí é que tá o segredo, no dia seguinte, você dormiu, consolidou, e quando for usar, tenha um exercício de lição de casa, quem sabe. Aí você vai ver que a memória está ficando forte. Por isso que às vezes não dá certo a gente estudar só em cima da prova, sabe? Porque não dá tempo da memória se fazer. Agora, se você viu na aula, fez uma anotação, dormiu, estudou mais um pouquinho depois, fez um outro exercício mais pra frente, isso que é memória forte. E vai ficar por um tempão com você.